Depois de ter sido reconhecida como família salesiana, a comunidade Canção Nova é apresentada oficialmente pelos superiores dos salesianos aqui em Portugal. Os superiores, de forma especial Padre João de Brito, Provincial Geral dos Salesianos em Portugal, acolheram em sua mesa principal o coordenador da missão Canção Nova em Portugal, o missionário Lúcio Domício, que em suas palavras se apresentou e disse da alegria de pertencer à família salesiana. Temos a oportunidade de sermos reconhecidos como família salesiana. Esse passo é importantíssimo para nós. Esse passo é dado por essa humildade da Canção Nova, essa fidelidade, aquilo que Dom Busco quis tanto viver e fazer com a juventude. Todos os presentes representantes da família salesiana em Portugal acolheram e receberam muito bem a Canção Nova, com um sorriso e acolhimento aos moldes de Dom Busco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL